Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou pintar essas flores, tá? Gente, eu não sei, eu esqueci o nome dessa flor, não consigo lembrar. Esse risco foi uma pessoa que fez pra mim há um bom tempo atrás e não sei o nome dessa flor. Ele parece hibisco, mas eu acho que não é, tá? Eu não vou me preocupar também com a cor da flor, tá? Eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Então, deixa quieto. Gente, eu vou começar aqui pelas folhas, ó. Eu já fiz um fundo aqui com um pouco de cinza. Coloquei também um pouco de azul. Azul inverno, tá? E depois puxei o sépia, esse lado bem escuro aqui no meio, tá? Olha, eu vou passar um pouquinho de... Clareador nas folhas. Esse tecido é oxford, tá gente? Esse risco é muito bonito. Depois eu vou ver, gente, o nome dessa flor. E depois eu, no próximo vídeo, ou quando eu souber, que eu for fazer um outro vídeo, aí eu comento. Tá? Porque agora, nesse exato momento, eu não lembro. Aqui, ó, essa cor é cerâmica, tá gente? Esse tecido aqui tem que ser na base do clareador, porque... Ele é bem chatinho. Vou pegar mais um pouquinho de cerâmica. Eu vou dar uma realçada aqui, ó. Olha como fica bonito, gente. O cerâmica com verde oliva. Esse verde oliva é maravilhoso, né? Combina com todas as cores. Um pouquinho de verde aqui, ó. Gente, eu sou bem doidona pra pintar folha, viu? Eu não fico presa só ao verde, não. Eu pinto o que me dá na telha na hora, eu vou colocando. A cor que eu sinto vontade de pôr, eu ponho. Olha que linda que ficou. Agora, eu vou... Bom, deixa eu passar aqui também, ó. Olha que linda 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 que linda. Entendido. E aí Agora será o siena. Essa cor que eu falei aqui foi siena, né, gente, que eu falei? Se eu falei uma outra cor, não eu, eu devo ter errado, então, viu? Eu tô aqui na impressão de que eu errei na hora que eu falei aqui, ó. Mas ela é siena natural, tá? Siena natural. Com verde oliva. Esse tecido, ele não deixa você, ele não deixa a tinta correr sobre o tecido, sabe? Ele é crespo, ele segura a tinta. Então, o clareador, nesse caso, ele ajuda bastante. Um pouquinho de sepe aqui, ó, gente. Um pouquinho de sepe aqui. Um pouquinho de sepe aqui. Olha que bonita que ela ficou, gente. Agora eu vou deixar dar uma enxugada aqui, que depois eu vou iluminar com branco, tá? Um pouquinho só de branco. Quase nada de branco. Vou dar uma enxugada aqui, gente, que eu não tô gostando nem um pingo. Tá? Olha lá, bonita a nossa folha. Agora, vamos fazer esta daqui. Agora eu dou... Esse nosso risco vai ficar bonito, gente. Passo aqui também, ó. Vamos pro verde oliva. Gente, logo eu vou fazer um vídeo pintando aquelas... As folhas da uva, tá? Logo, logo eu vou fazer. Tá vendo, gente? Que cor eu coloquei aqui, ó? Tá vendo? Como é que eu sou pra pintar as minhas folhas? A cor que eu quero pôr, eu ponho. Eu não fico presa, não. Ah, porque tem que ser verde, só verde. Não, não tem que ser verde, não. Você pode pôr outras cores. Porque na natureza, você vê muitas folhas assim. Principalmente quando ela já tá envelhecendo. Nossa, você vê cada folha diferente. Assim, ó. Pode pôr vermelho. E outra, a folha é sua. Né, gente? A folha é sua. Você pinta da cor que você quiser. Você é livre. Entendeu, gente? Pega um mais verde aqui. Aqui. E outra, a folha é sua. E outra, a folha é sua. E outra, a folha é sua. Tá vendo, meus amores? Espalha pra misturar bem, ó. E outra, a folha é sua. E outra, a folha é sua. Depois eu vou pôr um pouquinho de sepia aqui, ó. E um pouquinho aqui também, ó. Eu tirei com o carbono esse risco e marcou muito o tecido. Aí tem que procurar cobrir bem pra não ficar mostrando o nosso risquinho. Esse pincel aqui, ó, menorzinho. Tá vendo, gente? Agora um pouquinho de sepia eu vou pôr aqui, ó. Agora eu vou pausar o vídeo, porque tem mais três folhas. Eu vou preencher, ó, essa daqui, essa e essa. E aí eu volto com vocês, tá bom, meus amores? Já, já, eu tô de volta. Aí a gente vai pintar as flores. Oi, meus amores, voltei aqui. Já terminei de pintar as folhas. Agora eu vou deixar dar uma boa secadinha. Pra depois eu vim com o branco dando uma iluminada bem pouquinho com um nada de branco, tá? Eu quero bem pouco branco nela. Agora, eu vou pintar essa daqui. Essa daqui vai ser amarelo, tá? Eu vou... Preencher ela aqui, ó. Vamos começar por aqui, né, gente? Clareador. 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 Ó. Vamos lá. Um pouquinho de branco, gente, ó. Aqui o amarelo, ele fica muito transparente nesse pano branco, né? Aqui o amarelo. Agora eu lavei o pincel. Esse daqui é o amarelo fluorescente, tá? Só que eu vou pegar um pouco desse aqui. E eu vou precisar retocar essa... Essa tinta depois. Gente, me dá um minuto, por gentileza, já eu volto. Gente, eu voltei aqui, tá? Eu vou... Aqui eu passei o amarelo fluorescente. Mas esse amarelo fluorescente, gente, ele é bem transparente pra passar aqui nesse... Aí eu passei um pouquinho do amarelo. Tô fazendo aqui uma maior... Gambiarra com os amarelos aqui, ó. Amarelo limão. Assim, ó. Pra o fluorescente pegar em cima dele, entenderam? Agora eu pego o amarelo fluorescente... E espalho ele aqui, ó. Aqui, conforme ele for secando... Elas forem secando, eu vou retocar. Eu vou colocar uma sombra ali, gente. Eu vou pegar... Não sei se não quer sombrear com óculos e ouro. O pincelzinho da gotinha lá, lembra? Lembram? Ó, eu vou fazer... Uma sombrinha aqui. Com óculos e ouro. Vou deixar do jeito que tá aqui, ó, meus amores. Aí, porque depois que secar, eu vou retocar. Tanto essa cor, como essa daqui. Não tô gostando muito, entendeu? Aí, na hora que secar, vai ficar um cara de borrado. Aí, não vai dar certo, né? Aí, eu vou ter que retocar tudo de novo mesmo. Não tem problema. Então, vamos continuar aqui. Com o nosso... Amarelo ouro. Deixando espaço aqui, ó, pra pôr o claro, o amarelo florescente. Ele é maravilhoso. Ó. Isso aqui também, tá, gente? Isso aqui, ó. Esse risco aqui no meio foi um erro meu. Quando eu tava passando carbono, o risco fugiu do lugar. Aí, quando eu tirei, tava torto. Aí, eu peguei o lápis e fiz o certo aqui. Tem que ser aqui, eu fiz daqui assim pra cá, entendeu? Aí, eu... Agora, eu vou pegar o... Os dois amarelos. O amarelo limão com o amarelo... Florescente. Tá vendo aqui uma coisa, gente? É amarelo limão também, só que ele é florescente. E aí, eu vou pegar o outro lado. Deixa eu dar uma lavada aqui no pincel. Aí, gente, o nosso risco vai ficar bonito, hein? Essa sombra aqui, gente, eu não tô gostando muito dela, não, viu? Eu vou mudar essa sombra. Depois eu vou ver, eu acho que com o amarelo cadmium. Ou com o amarelo... Com o laranja.